Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com um vídeo, ele é bem rapidinho, mas eu tenho certeza que vai ser muito útil pra muita gente aí, tá? Eu vou ensinar vocês hoje como reformar uma calça jeans quando ela não tá te servindo mais, tá? Então, aí fica... aí é independente se tem que aumentar um dedo, dois dedos, três dedos. No meu caso, como eu vou aumentar bastante da calça, eu vou aumentar, olha, quer ver? Eu vou aumentar seis dedos na calça jeans, então é bastante. E eu vou mostrar, então, pra vocês qual o processo que a gente vai fazer, tá? Então, eu tenho essa calça aqui, que ela não me serve, tá? Não entra nem na perna. Então, eu tenho que aumentar ela de fora a fora, tanto cintura, tudo. Ela não está entrando mesmo, então eu vou ter que aumentar tudo, desde a cintura até a barra dela. Pra isso, eu vou usar os aviamentos que a Rosa Tecidos e Aviamentos me enviou, que é uma loja que trabalha com vários tipos de aviamentos, tecidos, vende de tudo lá. E ela me enviou, então, alguns elásticos, tá? No meu caso, esta grossura aqui de elástico é o suficiente, porque eu vou estar aumentando dos dois lados. Então, este elástico, deixa eu ver quantos centímetros ele tem. De largura aqui, pra falar pra vocês. Olha, ele tem seis centímetros, tá? Então, eu tô usando seis de cada lado, pra vocês terem noção. Só que, como daí a gente vai usar uma margem de costura pra cada lado, ele vai diminuir um pouquinho. Se você tiver que aumentar mais, lá na Rosa Tecidos e Aviamentos, vocês encontram elásticos mais grossos. Vou mostrar pra vocês. Olha, tem este daqui, que é bem mais grosso, e tem mais fino também. Este daqui é com oito centímetros de largura, tá? Tem preto, tem branco. Então, tem de tudo lá. Precisa pra arrumar a calça. Se você for aumentar menos, você pode usar até galão, tá? Ou elástico trabalhado, aí fica a seu critério. Eu coloquei preto porque tá usando muito essas calças com as faixas pretas do lado. Então, vai aparecer mais um detalhe, olha. Desse lado aqui eu já até coloquei, tá? Ó, que bacana que fica. E agora, a gente vai colocar do outro lado aqui. Eu vou colocar com vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer é desmanchar a costura, tá? De fora a fora da calça. Desmanchei tudo. Se tiver rebite, você arranca o rebite pra não passar aí na hora e estragar sua agulha na máquina. Então, você arranca o rebite. Cheguei aqui no cos. Se você não precisar aumentar o cos, então, você não mexe nessa parte. No meu caso, eu preciso mexer no cos, porque não serve mesmo. Então, eu venho aqui com uma tesoura, descosturei tudo. Quando eu chegar aqui no cos, eu vou abrir o meu cos. Pronto. Abri a perna da calça de fora a fora, tá vendo? Agora, nós vamos pra máquina costurar o elástico aqui. Pessoal, não tem segredo. É só você passar uma costura. Se você tiver overlock, passa na overlock. Se você não tiver overlock, passa na máquina reta. Só que daí, você reforça um pouquinho. Então, você passa aí umas duas vezes na máquina reta, tá? Então, pra fazer o acabamento aqui no cos, olha, ele vai ficar assim, né? Então, eu venho aqui com ele, olha. Coloco o elástico e dobro ele pra dentro, uma pontinha, só pra dar acabamento, tá? E aí, eu vou pra máquina e vou costurar aqui, olha. Lado direito do tecido com o lado direito do elástico, até a barra de fora a fora. Vou virar e costurar do outro lado. Meninas, não tem segredo. A calça vai servir depois disso, tá? Então, eu vou costurar na overlock, mas como eu disse, se você não tiver overlock, passa aí umas duas, três vezes o ponto reto da máquina, só pra reforçar bem a costura. Então, eu vou pro overlock e vocês vêm comigo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, olha, já terminei. Olha que simples e é uma coisa que a gente usa bastante, né? Porque quem aí não engorda e não perde uma calça, né? E você consegue aumentar aí várias numerações, porque vai depender do tamanho do elástico que você for usar. Tá? Se você for aumentar muito, vamos supor que você tenha que aumentar, sei lá, uns 20 centímetros a calça. Então, eu aconselho vocês a dividir a medida, colocar aqui e colocar aqui no meio da perna também, tá? Porque se não, quanto mais você, ela pode entortar, ela pode ir virando e torcendo um pouco, olha, ela pode ir virando e torcendo um pouco quando você coloca ela no corpo. Então, eu aconselho, se for mais de 20 centímetros, então, divide aí e coloca tanto aqui como aqui no meio também, tá? Lembrando que tem elástico de outras cores, tem elástico azul, você poderia colocar azul aqui nessa calça, que ia ficar bacana também. Eu optei por colocar o preto porque tá super em alta esse tipo de calça, né? Aqui na minha barra, olha, ela é toda desfiada, tá vendo que ela é desfiada? O que que eu fiz? Eu também, olha, virei pra dentro o elástico só pra dar o acabamento. Então, ele ficou dobradinho aqui, olha, costurei normal, tá? Se você não tiver, se a sua barra não for desfiada, for uma barra comum, melhor ainda, porque daí você pode costurar. Você vai desmanchar a barra, você costura até embaixo, depois você vira com o elástico e faz a barrinha dela, que fica mais bonitinha ainda. Eu não gosto muito de calça desfiada na barra, mas como essa já era, eu acabei deixando, tá? Então, dá pra você fazer aí, dá pra aumentar várias numerações, independente de quanto você precisa aumentar. Vai depender do aviamento que você comprar aí, da largura do aviamento, tá? No meu caso, deu super certo, ela ficou ótima no corpo, foi ideal esse elástico que ela me enviou. Se você quiser colocar galão, fica bacana também, tá usando também bastante com galão. Eu adorei o resultado e com certeza eu vou usar muito. E isso é bacana até pra mulheres grávidas, né? Se você tá grávida e você quer usar uma calça jeans sua, é só você abrir assim e fazer essa proposta aqui de colocar o elástico, tá? Que fica super bacana e dá pra usar aí. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, porque vocês têm muita dúvida de como aumentar. Vocês viram que é super rapidinho, tá? E é muito simples, pessoal. É bem simples mesmo. Eu passei na overlock, o que agiliza bastante o processo, mas se você não tiver, não tem problema. Só passa umas duas, três costuras aí pra reforçar bem, ok? Que dá super certo também. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.